Aplausos Levanta e resplandece, pois a glória do Senhor está sob. Aplausos Levanta e resplandece, pois a glória do Senhor está sob. Aplausos Levanta e resplandece, pois a glória do Senhor está sob. Amém. 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 Eles seekam Israel's technology, eles seekam Israel's ingenuity, eles seekam Israel's genius. Eu sou proud that Israel is helping people in Latin America, in Africa, in Asia, and in many other places to live healthier and safer lives. Here's the best part. We're just getting started. 70 years is the blink of an eye in a historical term. And I have no doubt that 70 years from now, Israel will be even stronger, even more prosperous than it is today. Thank you to our many friends around the world. Happy birthday Israel! The celebration is more powerful. I'm very relieved because... Uau! It's not easy. But we win. We win. And there's a lot of good things to happen. You don't have... Aliás, there's a lot of good things to happen. Including the falafel outside to finish this celebration. Who knows what is falafel? Falafel is a typical food of Israel that I love. Uau! I love it! And the federation israelites, with your good hand, has done the work and we have there at the final falafel. But why are I saying this? Because now we're going to receive, for a saudade judaica, the president of the Israelite Federation, Salvador Orhano. Please. Thank you. 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 Overall. Good evening. Good evening. Shalom. Shalom. It's a pleasure and a honor to be here. My pastor. It's a grandioso Iglesia Batista da Lagunha. I'm here. Em nome da Confederação Israelita do Brasil, na pessoa do doutor Fernando Loutenberg e da Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, venho aqui deixar a mensagem da comunidade judaica do Brasil. É com muita satisfação e alegria que estamos aqui, reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, para a celebração dos 70 anos de independência do Estado de Israel, renovando e fortalecendo a amizade do Brasil e Israel. Agradeço aos esforços e trabalho árduo da reverenda Jane Silva, presidente da Comunidade Internacional Brasil e Israel, para que este evento fosse realizado. Para nós, judeus, é fundamental que as nações e povos reconheçam o Estado de Israel como uma nação livre, democrática e de primeiro mundo. Hoje, podemos nos orgulhar das inúmeras descobertas científicas e das mais diversas áreas de atuação que o Estado de Israel está presente. Sempre estendendo a mão para a humanidade, como vimos recentemente no caso das crianças tailandesas que ficaram presas nas cavernas. Infelizmente, essa grande ajuda, como sempre, pouco divulgada pela mídia. Reforçamos o nosso reconhecimento do apoio da comunidade evangélica, na defesa da dignidade do povo judeu e do direito da existência do Estado de Israel. Esperamos que os laços de amizade continuem a se consolidar cada vez mais, guiado pelos valores morais e éticos, nos dando forças para lutar contra o ódio e valorizar a mensagem de fraternidade entre a humanidade. Eu gostaria, antes de encerrar, de convidar todos vocês, no dia 2 de setembro, na Praça de Israel, vai acontecer a Festa de Israel. É uma comemoração que está no calendário de Belo Horizonte, onde apresentamos coisas de Israel, comidas típicas, danças e outras coisas mais. Estão todos aqui convidados. Muito obrigado, boa noite, xalô a todos. Pode-se assentar mais um pouquinho? Agora nós teríamos uma apresentação, uma saudação, aliás, uma homenagem ao brasileiro Oswaldo Aranha, mas, por falha minha, eu não enviei o vídeo, então nós vamos assistir amanhã. Mas, este momento, eu quero aproveitar, porque eu sei que a arma mais poderosa que Israel tem, e eu acredito que você saiba disso, chama-se oração. É verdade ou não é? É oração. E, desde ontem, a madrugada toda, que não para de cair mísseis dentro de Israel, porque o grupo terrorista Hamas está fazendo isso. E eu gostaria que nós, em uma só fé, em um só propósito, pudéssemos orar ao Senhor do Universo, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, para que, neste momento, Deus coloque os seus anjos, protegendo todo o Estado de Israel, e desejando que haja mudança também no coração dos residentes em Gaza, e que eles possam se libertar deste fanatismo de o tempo todo estar fazendo guerra contra a terra da vida. Então, nós precisamos defender Israel, não só em palavras, mas em ação. E uma das ações que nós precisamos ter, chama-se oração. Quem quer orar comigo para Israel nesse momento? Então, eu vou pedir que... Eu sei que a gente está toda hora ficando em pé, mas é bom, né? Vamos ficar de pé de novo. E, se você tem a Bíblia, se você tem a Bíblia, segura a Bíblia, porque a Bíblia vem de onde? Se nós temos a Bíblia, é por causa dos judeus. A maior riqueza que um país já deu para o outro foi Israel quem deu a Bíblia, a Bíblia sagrada. Então, eu quero pedir que você agora, alguns que quiserem, feche seus olhos e pense na terra de Israel. Pense agora na cidade de Jerusalém, em todas as cidades de Israel e vamos pedir a Deus que Deus possa enviar paz para Israel. A nossa oração pode mudar toda a situação no Oriente Médio. Amém? Então, vamos orar. Feche seus olhos. Deus Poderoso, juntamente com todos os meus irmãos, amigos, pessoas que vieram de várias partes do Brasil e do mundo, nós estamos aqui nessa noite reunidos para celebrar os 70 anos da independência do Estado de Israel. Mas também nós temos conhecimento que desde a independência do Estado de Israel, Israel tem que viver todo o tempo com as suas armas estendidas, as suas armas colocadas em posição, porque o inimigo não tem dado trégua. Mas nós sabemos também que o Senhor é o Deus de Israel, que o Senhor é chamado na Bíblia de Senhor dos Exércitos. E nós te pedimos agora que o Senhor entre com o teu exército a favor de Israel, que o Senhor possa proteger a nação judaica. Neste momento, nós queremos interceptar todos os víceis que estão sendo há mais de 24 horas lançadas sobre a terra da Bíblia, sobre a terra do Senhor, eu ou o povo de Deus. E nós não aceitamos essa situação e nós te pedimos ajuda, ó Deus. E nós sabemos que a oração é a palavra poderosa que nós temos. Por isso, eu te peço agora, neste momento, neste exato momento, envia a tua paz sobre todo Israel, envia a tua paz sobre todas as fronteiras, muda a situação, o morrente médio. Nós sabemos que o Senhor é Deus e que o Senhor pode fazer isso. Eu te peço agora, Senhor, ó Pai, eu te peço, por favor, com a sua oração, nós não queremos que essas orações fiquem paradas aqui, dentro deste lugar, mas que essa oração suba até o meu fundo e que o Senhor possa inclinar os teus ouvidos, como disse o profeta Isaías, que os teus ouvidos não estão agravados, nem as tuas mãos estão colhidas, nunca me estenda as tuas mãos. Ouça a nossa oração, nós clamamos de toda a oração, livre a Israel, salva a Israel, envia a paz para Israel e que haja paz, que nós declaramos paz para Israel, paz para todos os judeus em qualquer parte do mundo, aonde existir um judeu, que o Senhor envie uma missão, que o Senhor seja um escudo para eles. E nós, através dessa oração, declaramos o nosso apoio e o nosso amor ao povo de Israel e à comunidade judaica. Muito obrigada, Senhor, porque sabemos que essa oração tem efeito no mundo físico e no mundo espiritual. Amém. Vamos aplaudir o Deus. Amém. Eu quero chamar aqui também da comunidade judaica alguém que eu também tenho grande admiração. Aliás, eu amo todos da comunidade, são todos meus amigos, vocês me recebem com tanto carinho que eu me sinto assim quase como uma judia. Às vezes as pessoas até acham que eu sou judia, não tem problema, de coração eu sou. Eu quero que vocês recebam com carinho, como nós sempre recebemos, o povo judeu no nosso meio, o cônsul honorário de Minas Gerais, doutor Silvio Misman. Por favor, cônsul. Boa noite. Boa noite. Erev tov. Shalom. Shalom. Eu, diferentemente do meu amigo e companheiro Salvador, eu não escrevi, mas eu vou falar aqui do lado esquerdo do peito. Primeiro, manifestar com vocês uma alegria imensa de estar aqui compartilhando desse evento. E antes de eu dar seguimento, eu queria prestar uma homenagem a uma pessoa central e fundamental que nesses anos todos vêm demonstrando todo seu amor. Eu queria pedir uma salva de palmas para a pastora Jane e para a minha casa. Eu poderia ficar aqui alguns minutos falando de política, de economia, de avanços tecnológicos de Israel, mas eu vou falar de outra coisa. Recentemente saiu uma pesquisa de uma das melhores e maiores universidades dos Estados Unidos sobre felicidade. O que é felicidade? Quais são os principais fatores que levam uma pessoa a ser feliz? É dinheiro? Não. Não é dinheiro. Dinheiro é necessário para que as pessoas não passem necessidades básicas. É uma bela casa, é um belo carro, são viagens todo ano, nada disso. a pesquisa dessa universidade concluiu que o principal fator que faz as pessoas serem felizes são bons relacionamentos. e eu quis falar disso hoje por causa disso que está acontecendo. Nós, judeus, amantes de Israel, comunidade judaica, podemos dizer felizes, nos dizer felizes, porque nós temos vocês. Amém! Porque nós temos amigos, nós temos bons relacionamentos. por que se fala tão mal de Israel? Por que se odeia tanto Israel? Um país que 70 anos de idade, várias descobertas, medicamentos, tecnologia, todo mundo aqui está com coisa de Israel, todo mundo tem celular aqui, está todo mundo usando alguma coisa de Israel. Inclusive, inclusive, em livros. É bonito, falar de Israel, ver de jornal, falar de Israel, falar mal de Israel. fala-se muito de refugiados que tiveram que abandonar Israel, mas não se fala dos 700 mil judeus que tiveram que sair dos países árabes, largando tudo para trás e foram abraçados para viver dentro de Israel. Então, eu acho que o que mais me toca hoje é exatamente essa amizade, esse exército de amigos que nós temos e precisamos continuar tendo esse bom relacionamento. A pastora falou aqui do Oswaldo Aranha, todo mundo sabe quem foi o Oswaldo Aranha? Todo mundo sabe qual foi o papel do Oswaldo Aranha? Eu vou voltar um pouquinho no passado. 1947, ONU, resolução da ONU, Assembleia Geral da ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, votando uma decisão importantíssima à partilha da Palestina, que até então vinha sendo um protetorado britânico. E, por todos os lugares que eu vou, por todos os lugares que eu rebato, as pessoas, na grande maioria, desconhecem que, nessa partilha da Palestina, de 1947, resolução 181, foram criados dois estados, uma Palestina judaica e uma Palestina árabe. Quem vagou 40 anos no deserto sabe muito bem o que é da vida. E a Palestina judaica, no ano seguinte, se tornava concretamente no Estado de Israel, no país. e a Palestina árabe, infelizmente, foi renegada e nasce aí a origem desses conflitos que, hoje, continuam com essas centenas, milhares de bombas. Há pouco tempo atrás, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, uma das armas de ataque a Israel foram as pipas incendiadas que estavam sendo soldadas do território de Gaza, caindo em territórios israelenses e incendiando os campos, incendiando as plantações. E por que a gente precisa de vocês? Por que a gente precisa de amigos? Porque a fé de vocês, a crença de vocês, essa força espiritual que vocês têm para nos ajudar, fez um milagre, choveu no deserto. Glória a Deus! Glória a Deus! E a chuva do deserto apagou uma grande parte desses incêndios. Então, pessoal, eu não vou me estender, não vou falar de avanços tecnológicos, científicos. Cada um pode, às vezes, entrar no Dr. Google. O Dr. Google vai falar melhor do que eu sobre os avanços desse pequeno, grande país, a maior democracia do Estado por rede médio, um país que respeita dignamente as suas minorias, que garante a todos nós, judeus, cristãos, muçulmanos, acesso livre aos seus sítios religiosos, ao contrário do que acontecia durante o domínio jordaniano. Eu não vou falar de tudo isso, mas eu vou simplesmente dizer um todarabá. O que nós precisamos é de bons relacionamentos para a nossa felicidade. muito obrigado a todos. Eu fico muito feliz de termos aqui judeus, cristãos, termos aqui pessoas que vieram de tantas partes do Brasil, temos aqui a doutora Bia Kicis que veio de Brasília, temos a Sara, que delícia. Sara, fica de pé, Sara. Olha, sabe o que eu vou falar dela? Há uns vinte, vinte e poucos anos eu fui almoçar na casa dela lá em Jerusalém. É gostoso ir na casa de judeus comer em Jerusalém. Nós vamos ter mais uma música agora porque temos que ouvir e cantar também. Vocês querem ouvir mais uma música hebraica? Quem gosta das canções judaicas? Olha, eu gosto muito de ouvir os salmos em hebraico, né? Gosto muito de, das canções hebraicas, isso traz paz para nós, é muito gostoso e amanhã continua essa grande celebração e lembrando que amanhã nós começamos às três horas da tarde. Muitas pessoas estão chegando ainda e eu quero te pedir que você venha amanhã às três horas da tarde, será simplesmente imperdível. Que horas que começa amanhã? Três horas! Tem certeza? Sim! Aqui, quem quer ficar aqui comigo esperando chegar três horas amanhã aqui na igreja? A gente fica aqui orando. Ué, olha, tem um tanto de corajosa levantando uma mão. Olha que eu aceito desafio, hein? Mas vamos cantar, depois a gente resolve. Lava, Láguila, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL